O caminho disso é você, depois com o tempo, reestudar os nove níveis e compreender a realização de cada um deles, trabalhar isso firme, e aí você vai se elevando cada vez mais nesse caminho. Então, naturalmente, cria-se uma grande blindagem, uma grande força, que todo conhecimento do universo é como se fosse um imã, ele chega até você, ele vem até você, vem natural. Então, tem um período em que você vai meditar, você vai buscar, você vai se concentrar, você tem uma situação em que você vai meditar para isso, você vai fazer apelo e tal. Não que você vai parar de fazer isso, não, você não pode parar, porque se você parar, você desligou a engrenagem. O caminho da alquimia é continuar usando a colher de pau, o tapete, a cubuca, a prestação, o laboratório, a vassoura, os seus livros. Não para, nunca para, nunca para. Mas aí o que acontece? Tudo que você pensar em saber, vem. Você fala uma coisa aqui, daqui 10, 15 minutos, vem a resposta do outro lado. Ou alguém liga, ou você vê uma mensagem lá fora, num outdoor, na placa de um carro, ou alguém passa para você e fala alguma coisa, enfim, você começa a ver coisas e perceber coisas que você não vinha percebendo nem vendo. Então, o mundo vai se reconstruindo ao seu redor cada vez mais. Então, é interessante isso, porque todo o universo é pontilhado, o mundo todo. E ali estão nove faixas para que os humanos absorvam isso. Mas a pessoa não sabe que isso existe. Como é que ele vai acessar? Não tem como. Bom, sabendo que existe, o que ele tem que fazer? Bom, trabalhar para acessar e vai chegar lá. Ponto. Não tem, vocês perceberam, não há dificuldade alguma. É uma questão de prática. E o universo é maravilhoso, porque ele sempre vai te contemplar e vai te presentear. Então, por exemplo, assim, você vai rezar para o mundo hoje. Olha, eu vou dedicar hoje 15 minutinhos dos meus apelos, dos meus trabalhos, eu vou meditar para o planeta hoje, sem colocar foco em nada. Beleza. Aí faz isso um dia, faz dois e tal. O que acontece? O universo está olhando isso e está sabendo disso. Naturalmente, você não está pensando nisso, mas a recompensa disso vem. Ela vai vir. Não tem jeito. Então, tudo que você faz, como o universo é progresso, ele é progressista, ele vai crescendo, então, ele traz para você também isso. Ele vai trazer para você e vai te mostrar caminhos e outras coisas que você vai começar a agregar na sua vida e vai começar a manifestar e vai passar a realizar isso tranquilamente. Simples assim. Não tem nenhum tipo de problema nisso. As coisas vêm naturais. Tudo passa a acontecer de uma maneira muito simples. Obrigada. Obrigada. Obrigada.